E aí pessoal, tudo nem com vocês, sejam bem vindos a mais um vídeo no meu canal E sim pessoal, como vocês puderem ver aí no título, como sempre, todo começo de ano Tem que ter esse vídeo no canal, né, mas sempre sai um pouquinho tardezinho, né, porque você sabe como eu sou, meio assim Mas sempre tem que sair esse vídeo no canal, então semana que vem eu acho que começam as minhas aulas já E eu tô sábado e segunda-feira já começa, então sabe, eu tô super com esse, acabei de comprar meu material Quer dizer, eu comprei ontem, mas tô fazendo esse vídeo pra vocês hoje E eu não gravei, tipo, igual no ano passado que eu fiz, eu comprando, mostrando as coisas pra vocês Porque nesse ano eu comprei meu material lá no centro da cidade E aí tava, sabe, muito coisa assim, era perigoso ficar com o celular na mão na cidade No shopping é mais ou menos, né, mas também nem é tão seguro assim Mas lá eu não deixei de gravar nada, só vou gravar pra vocês mostrando mesmo, tá bom Tá aqui o meu material aqui do lado E então, se você já tá gostando do vídeo, já tá ansioso pra saber o que eu comprei esse ano Nesse ano, vou falar pra vocês, eu não comprei muita coisa, porque eu não sei, eu vou pro nono ano E aí pra oitava série, nono ano, que é atualmente, né Eu não sei se eu vou usar, fazer muitas coisas Mas eu comprei um caderno de dez matérias Porque depois eu compro outro, se caso eu precisar Mas eu não gasto muitas, por isso sabe, não fico tirando, não fico coisando assim Mas eu comprei só um caderno mesmo, eu já tô falando pra vocês, né Mas tá tudo aqui, eu vou mostrar pra vocês detalhadinho, tá bom Mas se você já tá gostando do vídeo, já deve deixar o seu like, tá bom Deixe bastante like aí Não se esqueça de se inscrever no meu canal também, tá bom Não se esqueça também de ativar as notificações, porque isso é muito importante Senão o YouTube não mostra os notificações pra vocês, tipo, quando eu posto vídeo, sabe Ele não vai mandar pra você Mas então, bora lá Bom gente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês vai ser a minha mochila Os meus materiais estão aqui dentro Minha mochila, ó, ela é essa daqui, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês Ó, ela é essa daqui, aí tem esse chaveiro do Capitão América Que eu adorei, olha que bonito que ele é Ó, do Capitão América Eu tenho ele desde o ano passado Eu adorei ele porque ele é bem forte, sabe, ele é de ferro E aí ele é bem resistente E dá um negócio aí na mochila que fica mais bonitinho Aqui ela é toda preta, ó Ela é de alça Gente, eu não gosto muito de mochila de rodinha Principalmente por eu tá no ano, ano, né Então só eu lá chegar com o estilo de rodinha Dá Mas, ó Aqui tem esse bolso Que normalmente eu guardo dinheiro Guardo chiclete, essas coisas, sabe Na minha escola não pode entrar com chiclete, né Mas Ninguém obteve Aqui tem esse bolso aqui Que normalmente eu coloco a minha blusa Às vezes eu coloco meu celular Às vezes eu não levar, sabe Porque quando eu chego na escola Eu não deixo ele no meu bolso Porque eu abro, eu mexo nele só quando eu estou na sala E, tipo assim, eu nem mexo no celular, sabe Eu só vejo o horário mesmo E de vez em quando quando eles deixam A gente joga joguinho, a gente tira foto Mas é bem raro os professores deixarem a gente fazer isso É um bolso mais legal mesmo que deixe, né Porque o chato só pode caber, ó Tá, agora... Ah, tem esse bolsinho aqui E essa bolsa eu achei ela super resistente Porque, olha aqui Ela tem ferro, eu preciso de bolsas Que tem ferro aqui preso no pano Aí tem essa coisa aqui Tem mais um plástico com ferro dentro Com outro pano Tudo pra proteger Porque, sério, gente Eu uso umas três bolsas no ano Porque eu sou muito desastrada Aí ela tem aqui essas alças E eu gosto das mechilas Porque ela tem essas coisinhas aqui atrás, sabe E aí fica gostoso Porque aí não dói as suas costas Agora eu vou mostrar as coisas Que tem dentro da bolsa Vamos ver Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês Vai ser a minha pasta Que é essa daqui, ó Ui, tem uma coisa aqui dentro Você viu? Calma aí, calma aí Tá A minha pasta eu comprei essa daqui Porque eu tenho um professor Que ele sempre pede Pra gente guardar as folhas, sabe Do começo do ano Até o final do ano Porque aí depois ele pede Não sei E é muito importante A minha já tava caindo os pedaços A minha não tava com esse elástico que veio Eu peguei o elástico de outro lugar lá E coloquei Ela tava toda rasgada Mas eu precisava de uma nova, né Aí eu comprei essa daqui Que ela é toda azul Nossa, até parece, né Que eu não gosto de azul Se você ver meu canal Até a minha foto do perfil tem azul, né Mas tudo bem Ela é assim E aí eu não comprei aquelas muito grandes Porque na minha bolsa Ela fica toda apertada, sabe E aí amassa todas as folhas Eu comprei essa daqui Que é basicinha mesmo Só pra guardar as folhas Os lembretes Que as pessoas pedem Aí eu também comprei essa régua Eu ia comprar aquela régua molenta, sabe Só que eu não sei que deu Na minha cabeça Que eu não quis Aí o meu irmão foi lá e comprou Agora eu tô de olho na régua dele Só que aí ele já olha pra mim Assim O problema é seu Que você não pegou, né Mas então eu peguei essa régua aqui mesmo Normal Durinha Transparente Porque é melhor Eu acho melhor transparente Do que colorido Mas eu também queria muito aquela molenga Sabe por que Eu sou tão desastrada com essas coisas, gente Tão desastrada Porque tipo Na primeira semana de aula Assim eu já quebro Pois é Pois é E olha que eu nem sou aquela pessoa Que bate a régua na mesa Eu só Enfim na bolsa Ela Quebrou Quebrou Entendeu Bom Agora Eu vou mostrar pra vocês Não sei se eu mostro Meu caderno Ou meu estúdio Vou mostrar meu estúdio Pra vocês O meu estúdio Eu tô usando o estúdio do ano passado Porque, sério, gente Ele está ótimo Não tem nenhum casgadinho Ele está limpinho E eu nem precisei lavar ele, sabe Ele está limpinho Aí aqui nesse Sempre tem o bolsinho Que eu mostrei pra vocês Ele Eu não coloquei nada ainda Porque normalmente Eu coloco Os bilates Que as pessoas Viam Os meus post-its Mas então Aqui nessa parte que abre Eu já coloquei tudo aqui dentro Eu vou mostrar pra vocês Eu comprei esse apontador aqui Da Faber Castell Ó Faber Castell Porque, sério, gente Faber Castell É uma marca ótima Ótima mesmo Vocês, como vocês podem ver Quase todos os meus materiais de desenho Que eu gravo aqui no canal São da Faber Castell Ó Aí ele é preto Eu gosto com caixinha Porque aí o lixinho cai Eu não preciso levantar lá Pra coisa Sabe Porque no ano passado O meu apontador Ele era só A caixinha Sabe Só isso daqui E aí o meu estojo Ficava cheio de casquinha Porque eu tinha preguiça De ir lá no lixinho Jogar fora Mas aí já tem esse daqui Porque aí quando eu chego aqui em casa Ou no final da aula mesmo Eu jogo O que eu apontei Aí eu comprei um corretivo É Líquido mesmo Eu gosto desse daqui Que ele é Sabe Que você passa Eu consigo monitorar Melhor Esse daqui Porque o de caneta Eu não sei o que eu faço Eu faço assim Aí Acontece uma coisa assim E nem o de fita Porque, sério Tem gente que gosta de fita Como vocês falam Eu falo errorex Tem gente que fala branquinho Tem gente que fala corretivo Eu falo errorex mesmo Normal O nome é corretivo líquido Mas eu falo errorex Como vocês falam Deixa nos comentários Tá bom Você fala Branquinho Corretivo Ou errorex Eu falo errorex E eu gosto mais desse E eu gosto mais desse Aí até o de fita Eu não gosto muito Porque Tinha uma vez Que eu comprei É caro ainda Nesse de fita Que aí Eu tinha uma vez Que eu Na primeira semana O negócio já caiu Ele faz assim Cai tudo Tipo Cai Aí vai Cai tudo de novo Entendeu Dá uma raiva Você fica Por que aconteceu isso? Por que? Entendeu? E aí você não tem mais O seu corretivo E aí O seu errorex E eu tenho esse Bom Aí eu comprei essa Minicola Porque eu não uso Muita cola Na escola É mais os meus amigos Que pegam Falam Empresta a cola Aí eu Aí eles voltam Aí eu faço assim Não tem mais cola Também comprei Essa borrachinha Eu adoro Borrachas Que vem com Essas Essas Capinhas Sabe Eu acho que É melhor E aí Ela toda Assim Quadradinha Tá vendo? Ó E aí Também Comprei Um Marca-texto Gente Eu fui na loja E não tinha Marca-texto Eu gosto Dos marcas-textos Da Faber-Castell E não tinha Da Faber-Castell Dessa cor E pra mim E pra mim Eu acho melhor Essa cor Porque Eu consigo É melhor Pra me inscrever E aí eu comprei Dessa marca Aqui mesmo Nunca vi Jocar 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 Office Alguma coisa assim Mas é a mesma coisa A minha irmã Falou pra mim Ela foi me ajudar Ela escolhe E é normal Lá na loja Não tinha Só tinha rosa Roxo E um verde Eu ia comprar o verde Só que aí Eu gosto mais dessa Como eu disse pra vocês Mas tudo bem Aqui eu também comprei Um lápis Eu ia comprar Uma lapiseira Só que Eu não me dou Eu não me dou Muito bem Com lapiseira Gente Sério Toda vez que eu vou escrever Eu quebro Eu quebro Eu quebro De novo Entendeu Eu quebro De novo E o lápis Eu não quebro Às vezes Mas eu comprei Esse daqui Eu gosto A gente tem Faber Castel Como eu disse pra vocês E aí eu venho Com essa borrachinha E essa ponta aqui Eu me dou melhor Com lápis Entendeu Comprei canetas E eu gosto Dessas daqui De ponta fina Que são essas daqui Tá vendo Que aí elas são Dessas pontas fininhas Mas eu comprei Uma azul E uma preta Dessa Fininha Nossa Dessa fininha Tá vendo E aí Só que não tinha vermelha Mas eu comprei Essa vermelha Aqui que não é De ponta fina Só que ela é ótima Também O clitzinho Aqui Eu comprei Esse clitzinho De canetas Eu ganhei Esse clitzinho De canetas E logicamente Eu vou usar Eu não vou usar todas Porque Sério gente Essas canetas Fazem super sucesso Nas escolas Como todo mundo fala Sempre faz sucesso De todo mundo Se alguém ver Isso no meu estúdio A primeira coisa Que eles vão pegar Vai ser isso E tá faltando uma cor Porque a minha mãe Pegou pra usar E eu não sei Onde é que tá Mas tá faltando Azul escura Tem 10 cores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10 que tá com a minha mãe Que é azul Tá vendo Essa daqui São ótimas Ótimas E aí tem os lápis Eu comprei Esses lápis Normalmente Porque eu não uso Muitos lápis Na escola Sabe Tipo é mais Nas aulas de artes Só que Provavelmente No oitavo ano Que foi no ano passado Eu quase nem desenho Eu quase nem desenhei Eu mais escrevi Do que desenhei É E aí Eu levo Esses lápis Mesmo Só que eu não consegui Colorir Essas coisas Super Bom pessoal Agora Eu vou pra uma coisa Que tipo assim Todo mundo se interessa Né E nesse ano Eu não quis Ousar muito Porque antes Eu comprava Dois cadernos Três cadernos E principalmente Com figurinhas Porque eu sou O louco Da figurinha Sabe Eu fico Meu Deus Eu quero figurinha Quero figurinha Quero figurinha Só que esse ano Eu quis Sabe Quis ficar um pouquinho Mais calmo Mas aí Eu comprei Um caderno Que tipo assim Eu acho Que Quando uma pessoa Vê Ela vai ficar Meu caderno Sabe Porque Olha só Esse caderno Olha Só Esse caderno Ele tem Essas pessoas Aqui É um cenário E tem Esse personagem Que é Assim Onde Está O O O Alguma Coisa Assim E aí Você tem Que achar Esse personagem Isso daqui No meio Dessa multidão Eu já achei E tem Dois personagens Dele escondido Acredita Eu tinha Achado Só um Só que aí Minha mãe Foi lá E achou O outro E Tá vendo Gente Eu adorei Porque eu gosto Dessas coisas De galáxias Sabe E olha Tem galáxia Tem galáxia E também Tem vários Como se diz ETs Sem astronautas Sem foguetes Olha só Gente Aqui atrás Tá Assim Ele é de 200 folhas De 10 matérias E Ele é todo preto E aqui Tá escrito Onde está o Auli Que é o nome Do menino Eu acho E aqui Como eu disse Eu não quis Ousar De comprar Vários Cadernos Com figurinhas E eu só Comprei mesmo Porque ele vem Escrito Matéria E vem Do professor Vou tentar Tirar uma foto Bem nítida Pra deixar Na tela E pra vocês Pra vocês Tentarem Achar o personagem Tá bom Vou deixar Na mão De vocês Aí Esses comentários Se vocês acharam Ou não Tá bom Então eu vou fazer Assim A foto Vai aparecer E aí Você achou Me diz aí Nos comentários Eu deixei Uns 10 segundos Aí Pra vocês Tentarem Achar Será que Vocês acharam Não sei Porque eu não sou Vidente Mas Vou dar Uma dica Não vou dar Não Procure aí Fala nos comentários Se você achou Então pessoal Foi esse o vídeo Do meu material Escolar Espero demais De mais De mais Que vocês tenham gostado Fala aí nos comentários Se vocês comprarem Uma coisa igual A minha Alguma coisa parecida Que eu vou deixar Coraçãozinho No seu comentário Tá bom Também não esqueça De deixar o seu like Deixe bastante like Tá bom Não esqueça De se inscrever No meu canal E compartilhe Com uns 3 amigos Por aí Uma pessoa Já é ótima Partilhar No grupo Da família No grupo Dos seus amigos Com todo mundo Tá bom Pra nossa família Crescer cada vez mais Estamos quase Chegando a 400 inscritos Muito obrigado Mesmo Tá bom Não esqueça Também de me seguir Lá no Instagram Que eu tô passando Aqui pra vocês Me siga lá Porque eu tô lá Todos os dias Postando stories Postando fotos Tá bom Eu também tenho uma garrafa Só que ela não tá aqui Porque eu esqueci Na casa do meu pai Ela é assim Grandinha Sabe Com um biquinho Assim E ela é super bonita Só que eu esqueci Lá na casa Do meu pai Tá bom Então Um beijão Fique com Deus E tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri